A importância de um evento como esse, que nos é proporcionado pelo Gabinete Digital, é exatamente, me parece, no sentido da minha última fala aqui, de que as novas gerações se apercebam que a democracia não pertence à ordem natural das coisas. Portanto, ela não deve ser tratada como uma coisa natural, não deve ser naturalizada, como se diz. Veio porque aquele governo perdeu a sustentação política interna e externa que tinha, porque o país cresceu e fez demandas democráticas, mas essas demandas democráticas podem perfeitamente ser iludidas ou ser agredidas ou serem frustradas se nós não cultivarmos a democracia, a verdadeira democracia. Ou seja, um governo que tenha participação popular, que essa participação popular não se limite simplesmente às eleições, que haja a democratização da comunicação do país, que haja a democratização das relações entre os cidadãos, entre os grupos econômicos, que haja desmilitarização das polícias, que haja controle social sobre o Estado. Eu acho que todas as formas estão sendo importantes, os seminários, as conferências, os encontros que, neste momento de passados meio séculos, 50 anos, estão possibilitando principalmente a juventude brasileira. E quando se fala em juventude, é fundamental que as novas tecnologias, as formas que a juventude se comunica hoje estejam também integradas e a serviço dessa forma de comunicação. Eu acho que refletir sobre ele, discutir e principalmente levantar as informações sobre o que realmente foi esse episódio, como realmente as coisas se passaram, os personagens que tomaram parte em todo esse processo, debater isso, esclarecer isso, é fundamental para o avanço da democracia brasileira. Porque a questão da mídia, por exemplo. Nós temos ainda no Brasil uma mídia que nasceu na ditadura, se cevou na ditadura, se construiu na ditadura e mantém muitas das características de atuação do tempo da ditadura. Então, esse debate é fundamental. É talvez o debate mais importante que se tenha que fazer no Brasil hoje é a questão dos meios de comunicação, de como democratizar o sistema de comunicação no Brasil.